A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou te falar de banda desenhada Porque para mim é um código fonte de toda a possível comunicação que já existe. O que é que é banda desenhada? Na cabeça das pessoas é muito simples. Juntar palavras com imagens. Muito mais básico que isto. Impossível. A banda desenhada está connosco desde quase... é quase tão velha quanto a humanidade. Porquê? Andávamos nós, trobaladitas a contar histórias à beira da fevereira e usávamos imagens para também as contar. palavras juntamente com imagens para contar e transmitir histórias. O meio de transmitir estas histórias é só que é limitado pela imaginação. Pela nossa imaginação. Temos aqui um caso de uma bíblia medieval. Palavras e imagens juntas para transmitir uma mensagem. daquele lá. Uma tapeçaria do século XVII conta a história de uma população inglesa de imagens e fora. Tínhamos os cavaleiros a contar algumas coisas a matéria que contam a história durante várias décadas. É uma linguagem universal. Basta olhar para a imagem. Eu nem sei o que é que trata muito bem esta imagem. Mas a verdade é que olhe para as imagens consigo perceber captar um sentido muito geral daquilo que ele fala. É um meio de transmitir mensagens complexas. Isto é a primeira vanazinhada moderna no início do século XX quando as pessoas não sabiam o que era o fonograma. O fonógrafo, desculpem. E basicamente fizeram uma vanazinhada a explicar o que era aquilo. Era uma máquina que dava som e não, não tinha nenhum papagaio lá dentro. Era mesmo um cânico. É uma maneira de transmitir de uma forma simples uma mensagem ao complexo para as pessoas entenderem. E é feita estas mensagens complexas de uma maneira muito simples. 4 imagens, contam uma história fácil de entender. Há muitas empresas que hoje em dia usam porquê? Porque transmitir este tipo de instruções é fácil. Desde o modelo dos 8 aos 80 em qualquer ponto do mundo consegue perceber isto. E acho que todos nós conseguimos. E já vimos. E estas empresas usam-nas para transmitir instruções bastante básicas. ou simples instruções de como montar coisas. É aquilo que as empresas usam quando na verdade a potencialidade deste meio de transmissão é bastante maior que aquilo que atualmente se usa. Completamente subaproveitado. Ainda não para mais uma altura em que nós queremos transmitir informação bastante rápida à prova de TOTOS toda a gente perceba todas as línguas e mais alguma de uma forma. Daí que vou lançar o desafio que é basicamente que usem forma de arte suencial para transmitir as vossas imagens. Seja uma startup, ou seja seja uma empresa qualquer, um serviço, nada mais simples do que isto. Isto pode ser aprendido em qualquer ponto do mundo. O meu desafio é basicamente é este. Usem a arte visual para transmitir as vossas mensagens de uma forma bastante acessível. E não é um bicho de sete cabeças. Isto está a ser uma tendência atual de usar imagens para transmitir palavras, para transmitir mensagens. É isso que não falta ter porrada de bolígrafos. Isto é basicamente, desculpa lá, mas isto é basicamente uma versão crua daquilo que eu quero fazer numa apresentação que eu quero fazer no Dublin Web Summit. Para isso, eu preciso de ajuda a toda a gente para, basicamente, votarem em mim. Que isto, infelizmente, é por votos de Facebook, que é coisa que eu não gosto muito de fazer nas votações, mas vou ter mesmo o que pedir. Eu preciso estar nos top 30 até este domingo. Para já estou em décimo segundo. Para já estou em décimo segundo. Mas não entendo. Para ser mais fácil de vocês irem lá votar, tem aquele link ou então podem procurar no Facebook.Twitter. Estou só para o Twitter transmitir isto. Basicamente isto, até domingo vai ser a primeira roda de votação. Depois a próxima roda de votação ainda vamos ver se consigo chegar até o top 30. Basicamente é isto que eu quero trazer. Isto é só uma opção crua. Eu prometo no próximo Ignite ou outro evento trazer isto muito mais sólido do que tem na atual ambiente. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.